E aí, DJ Dudu Hot, vamo naquele p... Dá sorte igual a dois, pode com um, pode com um, pode com dois E aí, DJ Dudu Hot, vamo naquele p... Você está ali, você está ali Manifaz, eu falo, bim, solopio Manifaz, eu falo, bim, solopio Manifaz, eu falo, bim, solopio A fortinha está o arroz, pode com um, pode com dois A fortinha está o arroz, pode com um, pode com dois A fortinha está o arroz, 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 pode com dois